O decreto publicado pela Prefeitura Municipal proíbe a aglomeração de pessoas. Agora, as ruas estão mais calmas. Porém, quando o assunto é ir ao supermercado, o cenário muda. Filas estão se formando nos caixas. Nas sessões, se torna quase impossível andar. A preocupação das pessoas é a falta de abastecimento nos supermercados. Boa parte estão estocando mercadoria. De acordo com a associação, não há necessidade para tanto pânico e garante que não irá faltar os produtos. Seu Nelson veio ao supermercado e só depois que chegou, se lembrou do cuidado que ele precisa tomar. Um deles é passar essa função a um membro da família ou até mesmo um amigo. A gente ainda não se inteirou do que realmente é, mas vendo as notícias e as atitudes das pessoas, a gente tem que tomar esses cuidados. Quando eu entrei no mercado, passei álcool gel nas mãos. O carrinho também, onde a gente coloca a mão, foi passado álcool gel. E também ao sair vou passar. E também com as embalagens, quando chegar em casa, tomar todo o cuidado ao manipular os alimentos, fazer o máximo que a gente tem, o máximo de cuidado que a gente tem que tomar. E é uma coisa que é difícil, mas temos que nos acostumar a isso. E estou assim me prevenindo já agora para, cara, uns 10, 15 dias não voltar mais. Vai estocar, alimenta em casa. Sim, para não ter que voltar. E caso precise de alguma coisa, vou pedir para uma pessoa, parente, providenciar para a gente. Se por um lado os consumidores estão preocupados com a possível falta dos alimentos, por outro, os donos de estabelecimentos estão preocupados com a saúde dos colaboradores no meio de tanta aglomeração de pessoas. Saúde dos clientes, bom atendimento e garantia de produto suficiente. Neste supermercado, a porta ganhou um novo colaborador. De empacotador, a função dele é fazer a sepsia dos carrinhos e não esquecer do álcool em gel na mão dos clientes. Através de um comunicado, o supermercado Del Moro tranquilizou os clientes ao dizer que estão trabalhando com os fornecedores para garantir o abastecimento regular de produtos nas lojas. Em uma outra publicação, disse estar controlando o número de entradas de clientes nas lojas e usou a hashtag todos por todos contra o coronavírus. Já o supermercado Saito disse que a partir desta segunda-feira terá um horário dedicado exclusivamente para atender os clientes acima de 60 anos e pessoas pertencentes ao grupo de risco. O horário será todos os dias das 8 às 9 horas da manhã.